Quando a gente traz agora para falar desse panorama de prevenção de ações de obesidade no Brasil, eu tentei fazer um recorte de algumas ações mais conhecidas ou que tem uma amplitude maior. Então, primeiro, fazer essa organização por meio das políticas que a gente tem. Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Política Nacional de Promoção da Saúde, Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu coloquei o Programa Nacional de Alimentação Escolar aqui porque, apesar de ser um programa, a história, a inserção e o significado que ele tem para a alimentação, para a promoção da alimentação adequada e saudável é tão grande, tão histórico, que eu acho que ele tem esse status para estar pareado. E só destacar também a importância, o profissionalismo dos profissionais envolvidos da alimentação escolar, FNDE, dos profissionais que atuam, as nutricionistas e os nutricionistas que são responsáveis técnicos em nível municipal. Então, destacar o profissionalismo desses trabalhadores que têm formação na área da saúde, mas que atuam dentro da educação. Então, aproveito para parabenizar também todos esses trabalhadores e trabalhadoras. Dentro do conjunto de ações que nós temos também relacionadas ao... Aliás, materiais de apoio para a implementação dessas ações, acho que dá para citar o Manual de Atenção às Pessoas com Sobrepeso e Obesidade no âmbito de atenção primária, o instrutivo e do cuidado da criança e adolescente com sobrepeso e obesidade. Então, são materiais que saíram do forno ontem para apoiar as ações nos municípios. Os guias alimentares como instrumento não só normativo, norteador de políticas públicas e de ações, mas também para ser incorporado no cuidado mesmo, lá na ponta popular. Esse guia, o conteúdo do guia, as informações, essas diretrizes, quando elas não fazem parte da dinâmica de trabalho, a gente perde muito em relação... A população precisa ter acesso a essa informação. O recém-lançado guia da atividade física para a população brasileira, outras estratégias, temos as resoluções da FNDES sobre alimentação escolar, a rede de atenção à saúde de pessoas com doenças crônicas, e alguns municípios têm começado a estruturar a linha de cuidado para crianças e adolescentes com obesidade. Algumas estão só no papel, outras já estão começando a passar para a prática, então a gente precisa fomentar que essa estratégia ganhe vida no âmbito municipal e o Estado, nesse sentido, os Estados, não Estado-país, os Estados têm um papel muito importante para ajudar os municípios a articularem as linhas de cuidado. Além disso, em termos de panorama de ações de prevenção e controle da obesidade infantil, a gente precisa saber que a proteção da infância e da adolescência está prevista na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código de Defesa do Consumidor, no Conselho Nacional... E por meio das resoluções, especialmente a Resolução 163 do Conanda, que dispõe sobre a abusividade do direcionamento da publicidade e da comunicação mercadológica para crianças e adolescentes. Dentro desses outros cenários, dessas políticas, nós temos as ações de alimentação escolar e educação alimentar e nutricional, o Programa Saúde da Escola, Crescente Saudável, a recém-lançada Estratégia Nacional para Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, Proteja, que está muito bom, está quente, municípios, força aí! A adesão está aberta, quero só lembrar, a adesão está aberta, municípios, não esqueçam de entrar no sistema para fazer adesão. As linhas de cuidado, então, como eu falei, para crianças e adolescentes com excesso de peso... A adesão está aberta, quero só lembrar,